Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. No quadro Craques do Passado, vamos conversar com o Ângelo Sigli, ele que também jogou futebol aqui no Novo Hamburgo. Aqui em Novo Hamburgo, melhor dizendo. Tudo bem, Ângelo? Tudo, tudo ótimo. Qual é a tua trajetória aqui no esporte, no futebol de Novo Hamburgo? Cara, eu sempre fui um amante da prática do futebol, mas muito mais por prazer do que por competição. Sempre joguei em quase todos os times de sábado aqui de Novo Hamburgo. Dá pra citar o que mais te marcou? Eu comecei jogando com o time do Rotterdam, o time dos Podre, aqui de Novo Hamburgo também. Joguei Clube dos Quinze, Corinthians. Aí depois também joguei com outros times aí, o Palestra Itália, que marcou bastante. Que era um time que tinha bastante gente boa. E acabei participando de uma ou outra competição que teve aí na cidade. Chegasse a disputar muitos campeonatos municipais aqui em Novo Hamburgo? Ah, uma meia dúzia. Por que que tu acha que o campeonato agora está sendo organizado pela prefeitura? Tu acha que melhorou ou piorou? Porque a liga acabou sendo extinta, né? Eu não tenho, realmente, eu não tenho acompanhado os campeonatos da Varze aí, nem os campeonatos... Mas eu acho, na minha opinião, que poderia ser mais organizado. Bom, de todos os jogadores que tu conheces, jogadores que tu já jogou aqui no Novo Hamburgo, qual que tu acharia, considerarias, talvez, o melhor jogador de futebol aqui da cidade? De todos os tempos, não precisa ser atualmente, né? Ah, eu joguei com bastante gente aqui da cidade. Teve vários, até eu citar um agora é complicado, mas... Nosso grupo de 2002, que foi campeão da Varze ali no Farroupilha, era um grupo muito forte, mas o que se destacava no nosso time era o nosso centroavante, que era o Bizu. Fez muitos gols naquele campeonato, né? E foi, sem dúvida, o diferencial do time. R.P. TV O candidato derrotado nas eleições em Pantano Grande, Mano Paganotto, do PTB, entrou com uma ação de ajuizamento na Justiça Eleitoral de Rio Pardo, contra a chapa encabeçada pelo prefeito reeleito Cássio Nunes Soares, do PP. Paganotto acusa Soares de ter comprado votos e afirma ter material comprovando isso. Acompanharemos o desfecho desse processo. O dia de ação de graças será lembrado nesta quinta-feira, dia 24, com uma missa solene e concerto de música na Igreja Matriz São Luís Gonzaga, na rua Cônigo Leão Hartmann, 82. A realização é da Paróquia de São Luís, em conjunto com a Prefeitura de Canoas, por meio da Coordenadoria de Integração Institucional. A comunidade canoense está convidada a assistir o concerto da Banda da Base Aérea de Canoas, às 19h30, seguido de Missa Solene, às 20h30. O dia de ação de graças é comemorado sempre na última quinta-feira do mês de novembro. É o momento de agradecer por todas as graças recebidas ao longo do ano. Um homem de 54 anos foi ferido após o acidente de trânsito no início da quarta-feira, dia 23, no Distrito Industrial de Cachoeirinha. A vítima estava em uma motocicleta que colidiu com uma caminhonete S10. O motociclista que teve fratura exposta em uma das pernas foi socorrido pelo SAMU, está em estado regular e foi encaminhado para o Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha. O condutor do carro não se feriu. Quem atendeu a ocorrência de trânsito foi a Brigada Militar. Música Depois do sorteio dos jurados, os trabalhos iniciaram pelo depoimento de 16 vítimas, seguido de quatro testemunhas de defesa. O réu, o bancário Ricardo Neis, pediu à justiça para não ser identificado nas imagens do tribunal. Ele será o último a ser ouvido. O que eu julgo de complexo nesse julgamento é justamente a questão do interesse público, a administração da comunicação dele, do acesso ao plenário, que é dificultado, porque nós temos aqui hoje um plenário reduzido para a dimensão do interesse público. O julgamento em si nós tratamos como um julgamento normal, como mais um julgamento da nossa pauta, com uma normalidade, com os procedimentos que a gente sempre toma dentro da absoluta normalidade. Os julgamentos aqui no tribunal do júri costumam acontecer no caso de crimes dolosos contra a vida. Caberá ao corpo de jurados, formado por sete pessoas da sociedade, decidir se o réu é culpado ou não. Já no caso de condenação, é o juiz quem determina o tamanho da pena. O atropelamento coletivo aconteceu há quase seis anos, em fevereiro de 2011, e teve repercussão internacional. Depois de uma discussão com os integrantes do grupo Massa Crítica, que pedalava pela rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, Neis acelerou o carro em direção às bicicletas, atingindo ciclistas. O Ministério Público acusa o bancário por 11 tentativas de homicídio e 5 de lesões corporais, e pede no mínimo 25 anos de prisão. Mais importante do que a pena é a obtenção de uma decisão justa com a condenação do réu. Esse caso é um caso marcante, eu poderia antecipar que hoje nós vamos ter uma amostra de civilidade ou não dos gaúchos. A defesa passou durante todos esses mais de cinco anos de processo, também juntando provas, trazendo testemunhos e trazendo, acima de tudo, a versão do réu para pleitear a sua absolvição, que será, ao meu ver ainda, injusta, porque ele passa por cinco anos e meio de um constrangimento que não mereceria. Ciclistas e ativistas acompanham no Fórum Central o julgamento e consideram o caso simbólico para as questões de convivência do trânsito e mobilidade urbana. Se a gente não usar o caso dele como exemplo para causar mudanças reais, tratar a causa raiz desse problema, que é mudar a mentalidade, a questão cultural em cima da mobilidade urbana, esses casos vão continuar ocorrendo. Não é sustentável ter mobilidade dentro de grandes cidades, baseada apenas no automóvel individual. O sonho de quase toda criança tornado realidade. Brincar de polícia rodoviária, dirigir uma viatura, pilotar uma moto. Tudo isso e muito mais foi possível hoje na sede da Polícia Rodoviária Federal, no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O que está dirigindo aí nessa viatura? Está legal. Isso aqui ajuda a divulgar bastante as coisas e as crianças se tornam mais felizes. Toda criança tem no seu imaginário uma viatura de polícia, brinca com um carrinho de polícia. E a ideia foi trazê-los hoje aqui para brincarem com os nossos veículos que são do memorial da Polícia Rodoviária Federal e tornar um dia lúdico, um dia especial na vida dessas crianças que enfrentam essa doença tão complicada. As 15 crianças que participaram da ação já não estão mais internadas, mas recebem tratamento contra a doença. Muitos deles tiveram que raspar a cabeça em função da quimioterapia. Hoje, as policiais doaram o cabelo para a confecção de perucas. E os homens rasparam a cabeça em solidariedade. É importante. A gente tem uma luta muito semelhante na Polícia Rodoviária Federal. A gente luta pela vida. A vida do próximo, né? A gente tem o nosso risco de vida, claro. Não chega perto dessas crianças e adolescentes, né? Que estão hoje lutando pela sua vida. Algumas das crianças estão hospedadas na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas, onde fazem tratamento complementar. Todos recebem assistência do Instituto do Câncer Infantil. Cesta básica, auxílio com roupas, medicamentos, quando eles precisam. Nós temos todo um atendimento multiprofissional. Passa pelo serviço social que vai encaminhar para os diversos serviços. É atendimento odontológico, nutricionista, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, né? Reforço escolar. O encaminhamento para receber a assistência do Instituto do Câncer Infantil deve ser solicitado no hospital onde a criança faz o tratamento. Elas estão dispostas a mudar o mercado de trabalho, custe o que custar. E se o preço incluir algumas horas em eventos de empreendedorismo, que seja. Ontem à noite, a PUC sediou um encontro voltado especialmente para elas. Mulheres como esta jornalista que deixou o desemprego para comandar ao lado da sócia a própria agência de comunicação. Esses eventos de empreendedorismo, eles vêm a somar, vêm a unir forças das mulheres para tentar se igualar ao espaço que os homens já conquistaram. Mas isso depende apenas das mulheres de mostrarem que sim, elas podem ao mesmo tempo ser mães, ser estudantes e ser profissionais. Agregar ainda mais essa característica que não é vista normalmente pelas mulheres. E elas não têm coragem de dar o primeiro passo. Agora, Cristiane faz parte do grupo de mulheres que comanda 30% das empresas brasileiras em funcionamento. Hoje, o Brasil está na 36ª posição dos países que mais utilizam mão de obra feminina no desenvolvimento econômico. E para avançar na lista, a dica é uma só, confiança. Nós precisamos acreditar mais na nossa capacidade, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos nos integrar e ter certeza de que nós vamos mudar sim o mundo. E ele vai ser o mundo melhor. Na multidão de mulheres, este bancário se destaca e por motivos óbvios. Mas ele não errou de evento, veio com a esposa em busca de qualificação. Os dois tinham a ideia de abrir um café e ele não podia ter sido mais feliz na escolha de uma parceira de negócios. As mulheres, ao longo da vida, foram formadas mais para essa parte de relacionamento. E os homens foram formados mais para a tomada de decisão. Hoje em dia, isso está muito próximo um do outro. E, no caso com a minha companheira, nós resolvemos construir um negócio, que é uma cafeteria, e a gente entende que é importante procurar entender e conhecer todos os aspectos. O que há? O que há? O que há? Amém. 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 Rede Litoral de Televisão, integrando as praias gaúchas e catarinenses. Uma rede de emissoras com uma programação de qualidade, trazendo os principais sucessos da televisão mundial. Seriados e filmes que foram e ainda são sucesso no mundo todo. A luta pela sobrevivência após a queda de um avião em uma ilha deserta. Lost. Seis amigos e sua competitiva vida em Manhattan. Friends. Um solteirão, um recém-divorciado e um filho. Two and a Half Men. Os agentes Mulder e Scully investigam casos paranormais numa das séries de maior sucesso nos Estados Unidos. Arquivo X. Os maiores clássicos da TV. Durante a guerra, eles operaram numa unidade militar com muita descontração. MASH. Um órfão que vive aprontando as maiores confusões em sua vila. O sucesso de audiência. Chaves. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, sombra e água fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. E uma programação local voltada para os moradores e veranistas do litoral norte do Rio Grande do Sul. Com informações e destaques de Capão da Canoa, Atlântida, Capão Novo e Shangri-La. Na rede litoral de televisão, você vai saber também a previsão do tempo para as praias gaúchas e catarinenses. E as notícias do Rio Grande do Sul através de links com a rede Comunidade de Televisão e TV Floripa. Telejornalismo sério e de qualidade com as principais notícias do Rio Grande do Sul e o melhor dos seriados de sucesso. Se liga na rede litoral de televisão. Integrando as praias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Através da TV Capão da Canoa, TV Atlântida, TV Capão Novo e TV Shangri-La. Rede litoral de televisão. Aqui você se vê na TV. Conheça Canoas, sinônimo de economia forte e de povo trabalhador. Fundado em 1939, Canoas possui o segundo maior produto interno bruto gaúcho. Selonimo deomena Jasca Copa. ossa features do Rio Grande do Sul e as Forecast-os e do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul. Cojudi-Lininque Memoros de Terra e torrentiças da TV Capão no Rio Grande do Sul e da TV Capão no Rio Grande do Sul. Uma homenagem da TV Canoas, emissora da RCT, Rede Comunidade de Televisão. Aqui você se vê na TV. Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116, Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. Os deputados voltaram a analisar o projeto no início da manhã. Mais de 30 se inscreveram para falar. Mais uma vez, a principal polêmica foi a proposta de responsabilizar juízes e promotores. O relator, Onyx Lorenzoni, retirou essa medida e recebeu críticas. Eu tenho um voto em separado que pede, que consta a responsabilidade dos membros do Ministério Público e magistrado. Eu gostaria que os nossos pares, no decorrer dos debates, pensassem, refletisse isso. Nós podemos concluir as 10 medidas e, logo após, abrimos uma comissão especial para tratar deste ponto que a V. Exª. Das 10 medidas originais, apenas uma foi retirada, a que permitia a prisão preventiva para garantir a devolução de dinheiro desviado. A criminalização do Caixa 2 foi mantida. No acordo de líderes, os deputados desistiram de mudar esse artigo para anistiar Caixa 2 cometido anteriormente. O relator incluiu três medidas que não estavam entre as 10 iniciais. Uma delas trata da figura do reportante, que permite a qualquer cidadão fazer denúncias de forma protegida. O reportante é a oficialização do dedo duro. Isso é um absurdo, porque todo cidadão já tem direito a denunciar sem precisar ser remunerado. Algumas pessoas que não leram e querem fazer um cineminha aqui, ou transformar isso aqui num circo, que nem merecem resposta. Então a gente não polemiza, porque é isso que a pessoa quer. Nós estamos trabalhando sério para mudar o Brasil. A discussão chegou ao Supremo depois que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na indústria questionou leis regionais que proíbem o uso do amianto. As leis estaduais proíbem o uso do amianto. Então o Supremo tem que decidir o seguinte. É competente a União para legislar sobre isso, a norma geral que ela fez tem que ser respeitada, ou os estados legislam como quiserem. Uma das leis questionadas é da cidade de São Paulo, que proibiu o uso do amianto na construção civil em 2001. O procurador-geral do município, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, defendeu a norma. É majoritária no mundo a posição de que o amianto, em quaisquer das suas modalidades, atinge gravemente a saúde, sendo uma substância geradora de câncer. O amianto é uma fibra mineral usada no Brasil, principalmente na fabricação de telhas e caixas d'água. O material tem partículas muito pequenas, que se inaladas podem provocar câncer de pulmão e outras doenças. Há 18 anos, a Organização Mundial da Saúde recomendou a substituição do amianto por outros materiais. Mais de 60 países já baniram o mineral. Aqui na América, nós temos os países argentinos, Uruguai e Chile, que também já decidiram. E na África, Moçambique e Angola também decidiram pelo banimento. A Delman trabalha na única mina de amianto do país, em Minasul, no estado de Goiás. Ele teme que a proibição do produto acabe com a principal atividade econômica do município. Ela representa hoje, em termos de arrecadação para o município, 80% da arrecadação. O impacto é diretamente aos trabalhadores e ao próprio município, estado e também para a União. Um novo pedido de vista suspendeu o julgamento mais uma vez. O julgamento não tem data para ser retomado. Quando isso ocorrer, os ministros do Supremo vão ter de decidir se estados e municípios podem fazer leis mais rigorosas do que regras federais a respeito de um mesmo tema. Outras ações sobre o amianto também aguardam análise aqui no STF. Uma delas contesta a constitucionalidade da própria lei federal que autoriza o uso do produto no país. Vinícius Kisti. Nome de artista. Jeito de artista. Música é o que ele mais gosta. Com apenas seis anos, ele acabou de ser diagnosticado com um tipo de câncer. A gente descobriu um nódulo agora na suprarenal dele. Aí no caso faz a biópsia, se precisar de quimioterapia, aí faz. Se não, aí pode manter o tratamento sem a química. Aqui é o GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Hospital referência na América Latina em tratamento de câncer infantil. O câncer é a principal causa de mortes por doenças de crianças e adolescentes no país. Mas a boa notícia é que 70% dos casos são curados, se diagnosticados precocemente. Os tipos mais comuns são leucemias, linfomas e tumor cerebral. Não existe prevenção para as crianças. Por isso, é muito importante reconhecer os sintomas. As leucemias, elas se manifestam geralmente com manchas roxas no corpo, palidez na pele e dores ósseas. Os linfomas, eles gostam de invadir os gânglios linfáticos. E eles podem invadir os gânglios linfáticos de dentro do abdômen também. E a criança aparecer com uma barriguinha grande. Além do tratamento, não faltam aqui otimismo e esperança. Zaina já está curada de um câncer cerebral. A maior motivação veio da mãe. Primeiro foi suporte para ela poder tomar as quimioterapias. Aí eu falei para ela que ela estava ganhando um coração de ouro. Aí ela ia fazer a primeira quimioterapia, eu me lembro. Ela foi tão feliz. Enfermeiros, médicos, que fizeram muita força para a gente ir nessa batalha. Mas hoje eu me sinto muito, muito, muito feliz. E ela também. Música Para receber o dinheiro, os governadores concordaram em desistir das ações que tramitam aqui no Supremo. E que pedem a divisão dos recursos da repatriação. Fora isso, terão de fazer um forte ajuste nas contas públicas. O primeiro compromisso dos estados com a União é apoiar a PEC dos gastos públicos e aplicar a regra nas contas estaduais. Terão de reduzir em 20% as despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Além de fazer a reforma da Previdência nos estados e apoiar o projeto nacional que ainda vai ser encaminhado ao Congresso. Os salários do funcionalismo não poderão sofrer aumento por dois anos e a criação de novos cargos também fica proibida. Na avaliação do ministro da Fazenda, Henrique Meireles, o valor repassado não resolve de imediato a crise nos estados. Mas pode ajudar no pagamento do 13º salário. Já as medidas de austeridade podem sim equilibrar as contas. Isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. Planos de saúde que não atendem as necessidades do consumidor. Não é raro encontrar quem se queixa do serviço prestado pelas operadoras. Eu tinha uma gama de hospitais de qualidade e o que aconteceu? Conforme vai passando os anos, aumenta o plano, mas a qualidade dos hospitais estão saindo. No meu plano estão saindo os hospitais, tá? E está ficando aquele nível bem baixo. O preço dos planos também é motivo de reclamação. No geral, os planos de saúde realmente estão muito caros, né? Se eu tivesse que reclamar de alguma coisa, com certeza eu reclamaria do preço e de alguns empecilhos para determinados exames mais sofisticados, que às vezes você tem que fazer e requer uma burocracia tremenda para conseguir a aprovação. No último ano, um milhão e meio de pessoas deixaram de ter planos de assistência médica no Brasil. De acordo com o levantamento da Federação Nacional de Saúde Suplementar, os estados da região sudeste foram que apresentaram maior queda. Só em São Paulo foram extintos mais de 500 mil vínculos de planos de saúde. No Rio de Janeiro, foram cerca de 300 mil. Entre os motivos desta retração estão o desemprego e a diminuição da renda familiar. Mais de 60% dos planos de saúde que perderam beneficiários foram os planos coletivos empresariais. A presidente da Fena Saúde falou das propostas que estão em discussão com o Ministério da Saúde. A Fena Saúde propôs a adoção de mecanismos de regulação, rede hierarquizada, coparticipação e franquia. Música 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 Música